Além de assistir de casa, o Carioca tá vendo o SBT Rio pelas ruas também, sabia? Quem mostra pra gente é ele, salute ao filó, rodou. Hashtag Lado a Lado com você. Este é o slogan da campanha, iniciada nesta terça-feira pelo SBT, para divulgar o jornalismo da emissora no Rio de Janeiro. A propaganda estampa diversos espaços públicos da cidade, como esta banca aqui na Lapa, região central do Rio. No banner, destaque para os apresentadores Clóvis Monteiro e Isabelle Benito. Toda campanha eu fico emocionada, eu fico muito emocionada. E ter agora um novo produto, ter o SBT Rio, segunda edição, é uma emoção maior, porque eu acho que assim, é uma conquista nossa, é uma conquista. O nome é SBT Rio, do programa que eu apresento, mas é o SBT Rio que representa uma galera toda. Então eu acho que hoje eu olhei até numa banca e tô eu lá e o Clóvis, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu acho super importante essa aproximação e justamente o slogan, né? Porque é a cara do SBT Rio. Este ano a gente tá chegando nas ruas, as pessoas tão vendo a gente aí nos cartazes do metrô, escrito assim, ó, Lado a Lado, SBT Rio, porque na verdade é isso. Um projeto vitorioso de manhã com a Isabelle e agora com o ano, onde na verdade eu apareço na foto. Mas quando você me vê, você tem que ver o Salô, a Fabiana, a Melissa, o Anderson, o Christian, essa galera toda que faz o programa. Na verdade, o SBT Rio de Janeiro criou um produto novo, divertido, dinâmico, como o tempo que a gente tá vivendo. Então, de manhã, Isabelle, à noite, todos nós, lado a lado, pelo Rio de Janeiro. O objetivo da ação é aproximar cada vez mais o público carioca dos dois principais telejornais da casa, SBT Rio e SBT Rio 2ª edição. Aqui, só notícia da melhor qualidade pra você ficar bem informado. Aqui na tela comigo, Jackson, boa tarde pra você. Estamos usando os nossos comunicadores, os nossos apresentadores, Isabelle Benito e Clóvis Monteiro, que tem uma grande identificação com essa população, que fala a língua dessa população diariamente. E, no fim das contas, o que a gente quer mesmo, como SBT, é que a gente tenha uma cidade, um estado, um Rio melhor, e uma população mais bem assistida e satisfeita. A ideia é atingir o maior número de pessoas possível, dos mais diversos cantos da capital fluminense. Por isso, no metrô Rio, bem do tamanho da importância do transporte público no dia a dia do carioca, lá está o convite, pra ninguém esquecer. De segunda a sexta-feira, SBT Rio, às 11h40 da manhã. E às 7h30 da noite, SBT Rio 2ª edição. Peraí, eu falei ou pensei, hein? Falou! E não esquece, tá? SBT Rio é lado a lado com você, mas se precisar é o quê? É dedo na cara! Muito legal, tá linda a campanha, viu? Eu pego o metrô, viu? Eu vi, coisa linda ali, anda rápido, hein?